E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 . , . . . E aí Guys, se você tem que ter problema com o carro, seja em casa ou em toda a indonesia, não se preocupe com o número sultan aqui. Então, nós vamos suportar com o Jopapad. 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 É o original Mopar. Não se preocupe. Sampai nanti ya guys, kita kapanin lagi kelanjutan pengerjaannya. Terima kasih. Adios. Tchau. 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 Então, vamos lá. O que é isso? 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 O que é isso?